Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! É uma grande sensação deste ano e que promete sair daqui com o título de campeão e atrapalhar a vida de muita gente. É o Dinaro Salve, o Dinaro que vai suprir mesmo a representação. Aí vai valer mais um coração. Fundada em 1994, vamos estudar, vai reconstruir este ano os formandos de índice e a parceria espreita. Vocês vão ver agora, preparem o coração, com disposição, o show vai começar com vocês, para vocês, Dinaro Salve e Jogamento! Dinaro Salve 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 Pode ser a banda show, pode ser a sua filha baiana Pode ter garra, indicação, a sua conta Você decide, por minha conta, é onde está Pira, 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 pú, pú 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 13, 15, 16, 16, 17, 14, 15, 18, 16, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 20, 21, 21, 20, 21, 22, 28, dia Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri